Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam bem. Estou agora aqui iniciando mais um vídeo pro canal. E, pessoal, como foi dito no vlog anterior, né, eu fui viajar tudo, mas eu fui pra, tipo, um retiro da igreja, um encontro com Deus, o nome. E eu fui, fiquei três dias lá, tudo, já passou quase uma semana, não gravei mais nada. Aí, aconteceu várias coisas lá, que eu posso e coisas que eu não posso contar. Porque tem coisas que eu não posso contar que acontecem lá, que só indo, só se a pessoa for, ela vai saber. Mas, gente, lá eu fui pedida em casamento, estou muito feliz. E, através desse pedido de casamento, eu decidi marcar no casamento, né, porque a gente não é casado no papel, nem no civil, nem nada. Então, eu vou marcar no civil. E, também, eu vou... Na verdade, eu não sei, não tenho certeza. Mas, eu entreguei na mão de Deus, se for da vontade de Deus, ele vai preparar o nosso casamento, no religioso, com festa, tudo. Então, eu vou... Mas, hoje, eu decidi. Eu tava vendo algum salão, então, eu vou dar uma visitada lá no salão. Se eu conseguir gravar lá pra vocês, eu gravo um pouquinho. Mas, eu não vou fechar, não é nada certo. Eu só vou visitar. Como esse é o primeiro salão que eu visito, eu nunca visitei salão, nem sei como que funciona. Aí, eu vou visitar esse. Se eu for visitar outro salão, eu gravo pra vocês, tento gravar, né. Mas, eu só vou lá visitar, gente. Tá na mão de Deus. Se for da vontade de Deus, vai ser lá. Se não for, não vai ser lá. Se eu não... Eu não sei. Não vou fechar nada. Eu só tô olhando. Só vou dando uma pesquisadinha, né, pra saber valores. Porque eu não sei nada, nada, nada. Eu não sei, tipo, o valor, quanto que é, quanto não é. Mas, é isso, gente. Então, vou ver se eu acho a foto aqui. Vou deixar aqui a foto quando eu fui pedido em casamento. Foi fofo. Foi lá no encontro. E, é isso. Por enquanto, não tem nada. Agora, eu vou... Já tô arrumada. Coloquei uma calça, uma blusa, que tá um pouquinho de calor. E, eu tô indo lá, porque eu já tô atrasada. Marquei que a mulher vai... Ai, vai eu, minha mãe e mais duas irmãs. A gente vai ver. Minha outra irmã também, que é um ano mais nova que eu, ela também vai se casar. Então, ela também vai estar dando uma olhadinha lá no salão. Ela quer em sítio, eu quero em salão. Mas, ela vai olhar, né. Peraí que tá a luz. Mas, ela só vai olhar. Então, bora lá. Tchau. 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 Gente, eu acabei de chegar em casa. Eu fui lá no buffet, né. No salão. Gente, lá é perfeito. Maravilhoso. É... Próxima aqui de casa. Econômico. Do jeito que eu queria. Meu, eu tô encantada. Tô apaixonada. Eu amei. Não sei se eu deixei aqui algumas páginas pra vocês verem, né. Gente, lá é incrível. Dá vontade de fechar. De fazer meu casamento já... É... Tipo, o próximo mês. Mas, querendo ou não, é caro, né. Mesmo que esse foi um do salão mais barato que eu achei, ainda é caro. E não sei se eu vou fechar lá ou não. Sábado, eu vou de novo visitar lá. Vou com o Michael, né. Porque ele não viu. Fui com a minha mãe hoje. E com duas irmãs minhas. Mas, eu vou sábado. Vou levar a Luísa também pra ela conhecer. E, gente, eu tô encantada. Tô apaixonada. Oi. Não sei se eu vou visitar outros. Provavelmente eu vou decidir sábado. Daí eu falo pra vocês o que eu achei, né. E eu aproveitei de lá. Já peguei a Luísa. Porque tava próximo de lá. Gente, mas é 15 minutos daqui da minha casa. Tipo, muito legal. Muito em conta. É incrível. Eles me deram até o papel aqui, ó. Um envelope com orçamento. Gente, até isso. A gente, né. Eu, minha mãe e minhas irmãs. A gente fez degustação dos salgados. Adorei. Tipo, eu já deixei meio que tudo que eu queria. Tudo que eu queria do casamento, já deixei pronto. E só não deixei marcada a data. Não fechei nada. Mas eu já fiz o orçamento de como eu queria. Do jeito que eu queria. Então, foi... Já escolhi a comida. Escolhi mais ou menos o dia. E também... Só por cima, assim, o dia. E também, gente. Eu escolhi a decoração que vai ser tudo. Porque é, tipo, tudo do nosso jeito. Mas aí, cada coisa é um valor. Mas estou encantada com lá. Nem sei se eu vou visitar ou não outros lugares. Mas eu não sei. Agora eu vou fazer uma comida, né. Vamos deixar o... Isso um pouquinho de lado. Eu vou fazer a comida. Uma comida não. Fazer uma com carne moída rapidinho. Porque eu já já vou pra igreja. E também, gente. Eu quero falar que tudo que eu vou fazendo pro casamento. Mesmo se for lá, se não for lá. Não sei. Tá na mão de Deus, né. Eu vou gravar pra vocês. Escolha de vestido. O vestido da Luísa. Que ela vai ser a da minha. Escolha de... Vou fazer convite. Provavelmente os convites é o que eu vou fazer. Eu vou fazer o cardápio pra deixar na mesa. Tudo bonitinho. Mas aí tudo eu mostro pra vocês com detalhe, gente. Agora eu vou fazer um macarrão aqui rapidinho. Pra gente comer pra igreja. Meu macarrãozinha já tá quase saindo. A carne tá aqui, ó. Cozinhando. Macarrão também já tá quase bom. Não gravei detalhes pra vocês, gente. Porque eu tô com pressa. Senão vai demorar muito. Eu tô morrendo de fome. Isso vai ser nossa janta. Macarrão com carne moída. Gente, eu quero um monte de carne aqui. Por isso que tá sujo. Mas depois eu vou limpar o fogão. Aí quando tiver pronto eu mostro pra vocês. Aqui ainda vai o molho de tomate. Mas tem que deixar cozinhar. Porque tá cru ainda. E, gente. Eu fiz a carne com ele congelada mesmo. Eu descongeli aqui na panela. Porque eu não tenho micro-ondas. E tinha esquecido de tirar. Mas tá aqui. Ah, deixa eu mostrar o que eu ganhei a Luísa. Perfumes. Eu ganhei esse aqui. E três anéis. Três anéis. Pega lá. Ela ganhou esse daqui. Foi a Marca que comprou. Esse da Boticário. Ela ganhou também esse da Soft. Ela já tinha esse rosa. Ela ganhou o azul. Agora eu vou fazer coleção de perfume. E esse daqui, gente. Esse foi meu predileto. E olha o que vem nele. Ela gostou mais desse. Ah, eu também. O cheiro desse é o melhor de todos. E desse também, rosinha, é bom. Esse daqui é um pouquinho forte, mas é gostoso. Mas dos três, esse é o melhor. E ela tem outro perfume também. Então agora ela tem quatro, né, Lu? Aqui. Aí, olha a bagunça que ela fez. Aqui, ó, gente. Eu deixei ela começar a brincar com as coisinhas dela. Então, tá uma bagunça, mas vai ficar assim. E agora ela fez o cantinho de brinquedo dela. E olha esse céu. Gente do céu, que maravilhoso. Pena que a tela estraga. Mas é o que temos. Ah, e aqui não dá pra secar nem na minha lavanderia. A gente faz o quê? Estende toalha pela sala. Opa, não tá focando. Mas tá uma zona, mas é isso. Ah, e ó o cabelo da Lu como tá, gente. Ela entrou na piscina umas quatro vezes e desbotou. Agora eu vou ter que passar outra tinta aqui. Mais uma rosa. Aqui, ó. Ó, ela tem esse perfume também. Essa foi a vó que me deu. Desses quatro, esses dois são os melhores. Mas até que esses são gostosos. E esse foi a minha vó. Esse aqui foi o que eu ganhei. O Egeu. Eu gosto bastante dele. Eu ganhei esse aqui. Vou tentar ver o que eu não fiz. Esse aqui, ó. Esse é o tradicional. Ele é gostoso. Eu gosto dele. Então foi esse aqui que eu ganhei. E ele comprou esse pra mim e dois pra Luiza. Gente, já coloquei meu macarrão aqui com carne moída. Eu coloco bastante carne porque eu amo. Não experimentei, mas a cara tá boa. Parece que tá uma delícia. Já estou aqui no meu quarto. Como de costume, né. Eu gosto de assistir aqui. De sentar aqui. Agora eu vou comer. E vou me arrumar pra ir pra igreja. Gente, vou me arrumar pra ir pra igreja. Vou comer rapidinho. A Luiza já tá no banho. Eu vou colocar o dela. Eu acho que eu falo demais, né, pessoal? Mas é isso. Vou comer rapidinho que eu tô passando mal de fome. E o que eu vou fazer eu mostro pra vocês, gente. Eu não sei se dá pra mostrar lá na igreja, mas é isso. Vou comer. Bora lá. Gente, voltei aqui. Acabei de chegar da igreja. Na verdade, faz umas meia horinha que eu cheguei da igreja. Já tô aqui deitada, pessoal. Na verdade, tentei agora, né, pra vir falar com vocês. E a Luiza tá aqui. Ela pediu pra me colocar um louvor. Ela tá escutando. Ela já escutou umas três vezes. E quer escutar mais. Oi, gente. Oi. Na verdade, eu escutei bastante vezes. Oi, gente. Olha. Esse louvor não sai. Da minha cabeça. Meu Deus, não está morto. E está aqui dentro de mim. Hoje eu me coloquei. Ela tá com vergonha. Então é isso, pessoal. Vou agora deitar. Vou ler um pouquinho da Bíblia enquanto ela escuta esse louvor. E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não gravei muito porque hoje o dia eu não fiz muita coisa. Eu só fui lá no salão. Foi coisa... Demorei, mas eu não gravei muito. Na verdade, eu tô assistindo. É. Então agora eu vou deitar, né? Vou descansar um pouquinho. E amanhã eu gravo um vídeo pra vocês. Um vídeo novo, né? Vou tentar postar aqui com mais frequência. Porque dei uma caidinha no vídeo. Nos vídeos. Mas é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, é só vocês curtirem. Compartilhar. Se inscreverem no canal. Que ajuda muito a crescer. E comentar o que vocês estão achando aí. Um grande beijo. E que Deus abençoe a vida de cada um. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.